Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, dando início a mais um vídeo, minha gente, com essa imagem maravilhosa, olha só que colorido lindo que eu trouxe pra vocês hoje. Mas antes, né, de eu começar a falar aqui dessas peças, eu quero convidar você que tá me assistindo nesse momento e ainda não é inscrito aqui no canal, então, eu convido você pra se inscrever aqui no canal, ativa o seu sininho para todas. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você sempre em primeira mão. E também, gente, deixa o joinha, né? Vocês não tão lembrando de deixar o like pra amiga Gil aí, deixa o joinha, assim vocês me ajudam e muito aqui no engajamento do meu canal. Só dessa forma o YouTube vai entender, né, que o meu conteúdo, que os meus vídeos são legais e vai indicar meu vídeo pra que mais pessoas possam conhecer aqui o meu canal, tá bom? Eu sou só gratidão. Minha gente, olha só, trouxe aqui pra vocês duas peças já acabadinhas, né? Um parzinho acabado e o outro ali nos tons de amarelo, vocês estão vendo, tá em fase de acabamento, né? Falta só o bico mesmo de acabamento. E eu quero falar pra vocês, gente, que é totalmente inspiração lá do canal do Lu Francisco 2020, da minha querida Luciana. Eu me inspirei no tapetinho tostão e a cor que eu amei, que eu me inspirei, que eu vi o vídeo e falei, nossa, quero fazer? É esse aqui de baixo, gente, que é o salmão. Ela colocou um vídeo aí, esses dias eu tava vendo e depois eu fui lá, fiz um mix do canal dela e assisti quase todos os vídeos. Gente do céu, pensa numa mulher que faz umas combinações também maravilhosas. Então, se você ainda não conhece o canal da Luciana, é o Lu Francisco 2020, o Ateliê Lu Francisco 2020. Eu vou deixar passando aí pra vocês e vou também deixar o arroba do canal dela pra vocês poderem ir lá, gente. E, olha, faz tipo um Flix, um Lu Flix, né? Assiste lá os vídeos, vocês vão se inspirar aí muito nos modelos, nas cores. Mas a Lu tem bastante passo a passo também, inclusive o tapetinho tostão dela é sucesso, gente. Então, terminando aqui meu vídeo, né? Corre lá pro canal da Luciana, da Lu Francisco, que vocês vão se apaixonar nos modelos e nas combinações de cores que a Lu traz pra gente aí. Muita, muita inspiração. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Aqui tá as cores que eu já trabalhei, né? Aqui que é o salmão e aqui eu ainda estou trabalhando. Ah, faltam os mescladinhos, né, gente? Eu já mostro pra vocês aqui os mesclados que eu usei, tá bom? Então, ó, vou virar aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Aqui são os tonzinhos de amarelo que eu vi lá no canal dela também, tá? Só que eu não tenho mais vermelho mesclado, né? E fui procurar no armarinho da minha cidade e também não encontrei. O único vermelho mescladinho que eu tenho é esse aqui de baixo, mas aí eu encontrei essa mescla aqui, gente. Eu achei que ficou bem, bem legal nessa mistura de cores, tá? Eu não fiz o modelinho da Lu, né, que é o tapetinho tostão. Eu fiz um modelo que já tem aqui mesmo no meu canal, que é o queridinho do ateliê, gente. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Desse tapete. A única coisa que eu fiz foi diminuir ele, tá? E também o bico de acabamento, eu fiz aqui um biquinho bem simplesinho, ó. Usei, então, nesse tapetinho aqui o barbante na cor salmão. Olha que lindo esse salmão, gente. Vou pegar os mesclados pra vocês verem. Então, pessoal, pra fazer ali a parte das folhinhas, né, foi esse verdinho aqui que eu usei, ó. Acho que nem vai aparecer direito, né? Esse verdinho aqui, ó. Uma mescla muito bonita. E esse daqui, ele é da Milano, gente. É o... Ai, meu pai celestial. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar mesmo, gente. O nome dessa cor aqui. Mas olha que lindo. Porém, vocês sabem, né? Tem um bebezinho aqui na minha casa que adora pegar meus barbantes. Olha o bololô que a Mariana fez, gente. Eu segui lá a dica da Sana, né? Lá da Sana Arte de tirar o... O conezinho aqui do meio. Fica bem mais fácil mesmo de trabalhar. Porém, deixei lá, né? No sofá. Hora que eu vi, nenê tava com o barbante espalhado pela sala inteira, gente. Eu vou ter que sentar uma hora com mais tempo aqui pra dar uma... Tirar esses nozinhos aqui que Mariana deixou, né? Olha só que mescla linda. Se eu não me engano, eu acho que é a mesma que a Lu usa no tapetinho dela. Então, é... Eu fiz todinho ele no salmão, né? E utilizei essas mesclas aqui pra dar o charme da tulipinha, gente. Olha que lindo. Fiz esse biquinho que é leque com picô, né? Aí, eu fiz uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Olha que gracinha. Vou dar uma arrumadinha aqui na mesa e aí eu vou mostrar bem certinho pra vocês verem. Vamos lá, gente. Antes de eu mostrar eles aqui e falar as medidas, vamos pesar, né? Olha, um, duzentos e setenta e uma gramas. Vamos ver o outro. Duzentos e sessenta e uma gramas. Dez gramas a menos, né? O parzinho, quinhentos e trinta e duas gramas. Pessoal, olha, vale a pena, viu? Porque eles ficaram grandinhos. Vou falar pra vocês com quantas correntinhas eu comecei, né? Porque na videoaula eu faço ele um pouquinho maior. Faço com outro bico de acabamento. E eu vou resenhar aqui com vocês esse tapetinho. Pra quem quiser, né? Uma ideia, pra quem quiser tá fazendo também. E se inspirar aqui nessa cor, porque eu me inspirei lá no Lu Francisco. Eu amei, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar bem certinho aqui pra vocês, ó. Com riqueza de detalhes. Ah, gente, fala sério. Isso não ficou lindo. Eu super amei a combinação da luz. Já quis fazer aqui pra mim também, né? Pessoal, esse daqui, então, eu iniciei com vinte e quatro correntinhas. O tapetinho da videoaula eu faço com trinta e três correntinhas, tá, gente? Iniciei esse daqui com vinte e quatro correntinhas. Virei na quarta. E aí, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Olha. E também na videoaula eu faço, se eu não me engano, até a sexta ou a sétima carreira pra daí fazer aqui, né? O... A carreirinha de pontos fechados. Nesse daqui, eu fiz um total de oito carreiras. Aí, fiz a carreira de pontos fechados. Já iniciei as tulipinhas. E aí, finalizei com esse biquinho bem simples, gente. E, acreditem, se quiserem, ele ficou na medida de sessenta e três de comprimento por quarenta e seis de largura. Eu tava querendo que ficasse sessenta por quarenta e cinco e ainda ficou um pouquinho maior, né? Olha que gracinha. Tudo barbante número seis, tá bom, pessoal? Acho que eu esqueci de falar no início, né? Mas eu só trabalho com barbante número seis. Olha que lindo. Vou pegar o outro. Aqui tá o outro, então, ó, da mesma forma, né? Fiz do mesmo jeitinho do primeiro. Então, pra quem ficar interessada e quiser tá fazendo a videoaula, o link vai tá na descrição do vídeo. E se quiserem que fique desse tamanho aqui que eu falei pra vocês, né? Sessenta e três por quarenta e seis. Iniciei, gente, com vinte e quatro correntinhas, tá bom? E aí, o link também da videoaula eu vou deixar na descrição do vídeo. Que é o tapete queridinho do ateliê, gente. É bem essa pegada mesmo. Eu só fiz essas alterações aqui, né? De diminuir o número de correntinhas do início e aumentar o número de carreiras pra poder fazer as tulipas. E fazer um biquinho bem simples aqui pra ficar numa medida de um tapetinho mais econômico, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram, gente? Eu peço pra vocês irem depois no canal lá da Lu, né? Da Lu Francisco. Pra vocês verem a combinação... A combinação não, que a combinação é essa, né? Mas pra vocês verem o modelinho do tapete dela, que é o tapetinho tostão que ela fez, que ficou uma graça. Foi através daquele tapete que eu fiz aqui o meu. E amei, apaixonei. E eu... Nossa, eu salvei, assim... Fiz vários prints. Lu, eu fiz vários prints dos seus tapetes, amiga, que eu quero fazer várias combinações. Esse daqui também, gente, eu acredito que vai ficar muito lindo, ó. É o amarelo bebê. Aqui, ó, amarelinho ouro. Esse verdinho é o folha. Vou pegar pra vocês verem, gente. Ó, então, vou mostrar aqui pra vocês. O verde é esse daqui. Acho que não vai focar, não. Olha. Mas é o verde folha, né? E pra fazer as tulipas, é esse daqui, ó. Esse... Olha, essa numeração aí que tá aparecendo pra vocês, gente. Essa mescla bem bonitinha aqui, que eu achei que deu super certo na combinação de cores desse tapete. Então, a única coisa que tá faltando pra esse meu parzinho aqui é o bico de acabamento, né? E aí, eu vou trazer num próximo vídeo, porque eu quero fazer mais combinação de cores. Eu vi lá no da Lu, que tem cinza com rosa, gente. Ai, lindo. Tem laranja. Eu acho que tem azul também. Gente, é muito. É muita combinação de cor linda que tem lá. É só vocês indo mesmo no canal da Lu pra ver, né? Eu vou compartilhar na minha comunidade o vídeo de inspiração, né? Através daquele vídeo da Lu que eu assisti, que eu me inspirei pra tá fazendo os meus aqui também. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu dar uma afastada aqui pra aparecer melhor, né? Vou abrir. Eu vou trazer um vídeo bem completinho desse daqui, mas eu vou abrir pra vocês verem, né? Ó. Que gracinha, gente. Esse amarelo aqui, ele é de seiscentos e poucos metros. Ah, eu não sei, gente. Ele tava fechado, mas ele não é de um quilo, não. Acho que é de aproximadamente setecentas gramas, né? Fio seis, ó. Eu abri, já fiz as bases, né? Os dois tapetinhos. Só vou usar mais um pouquinho dele pra fazer o bico de acabamento. Então, ficou bem econômico mesmo o meu tapetinho, né? E aguardem, então, que vai vir mais combinações de cores aí. Quero tá fazendo, é, tipo uma coleção, né? Pra juntar um montante bom de parzinho pra daí poder oferecer pra venda, né, gente? Então, eu não vou falar ainda pra vocês a questão do preço, porque eu também não sei quanto que ainda vou precificar esse tapetinho aqui, né? Mas, então, é isso, gente. Meu vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E vocês tenham também aí se inspirado, assim como eu me inspirei lá na artesã maravilhosa que é a Lu Francisco. Espero também que vocês se inspirem aqui no meu. E vão lá depois no canal dela, que eu vou compartilhar na comunidade. E vou também deixar o arroba do canal da Lu pra vocês, né? Quem ainda não conhece, conhecer o canal da Lu, se inspirar lá também, se inscrever lá no canal dela, né? Eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem nos comentários o qual combinação de cor que vocês gostaram mais aqui, né? Apesar que ainda não finalizei aquele, mas o bico de acabamento vai ser no amarelinho mais claro também. Então, vocês já podem imaginar aí, né, que vai ficar muito, muito lindo. E aguardem, gente, vai vir mais produções nessa pegada aqui, tá bom? Eu vou finalizar por aqui meu vídeo, né? Se vocês gostaram, por favor, deixa aí o joinha, né? Por gentileza, deixa o like de vocês, que me ajuda aí muito aqui no engajamento do canal. E vocês que ficaram comigo aqui no vídeo, um grande beijo, minha gratidão. E a gente se encontra no próximo vídeo!